Agachamento profundo, contrai o glúteo e desce na maldade. Vai lá! Fiquei maliciosa! Ai, a Maica, não tô aguentando, não tô aguentando mais. Ai, olha, tá tudo dolorido. Parece até que enfiaram. O que é, Sarajani? Parece que enfiaram uma agulha em cada banda da minha bunda. Tá doendo muito! Na parte boa, é que tá valendo a pena. Tu tá um espetáculo, Sarajani! É, mas não é pra todo mundo ver, não. Aliás, cobre a praça de alimentação que o hambúrguer tá de fora. Nossa, gente, tá tão puritana. Você que sobe pra lá de todos os dias pra pegar sol com seu fio dental. Até que assim, hein, mamãe? Pelo amor de Deus. Ô, Sarajani, cara a tua boca, cara de que a minha mãe sabe o que era fara, tá? A cotação do bumbum na comunidade tá valendo mais que o dólar. Isso é verdade, viu? O bumbum perfeito aqui tá valendo ouro. Não parassem de te falar que o meu tá com um peso de ouro. Depois eu deixo você dar uma apalpada. Dá licença. Às vezes eu acho que Michael vula. Ah, você acha? Eu tenho certeza. Não sinta! Que vai amassar essa bunda, agora é ouro. Pelo amor de Deus. Tu vai dar uma tapa na cara da sociedade, sempre te falei isso. Por que eu fiz de tão bom agora? Tu vai fazer, Sarajani. Ó, tem um olheiro aqui na comunidade que tá procurando o bumbum perfeito pra gravar com a Petrita. E tão dizendo que o bumbum perfeito é o seu, cara de que eu não sei. Com tanta bunda na comunidade é a minha, por exemplo. Desconsiderei o seu comentário, Brit. Nossa! Brito isso! Estou me dando dedo pra tu irmã. A bunda boa é a minha. Sarajani, eu queria muito, mas queria muito te agenciar, mas todinha. Aceita, gata. Olha, a parazinha todinha não vai dar, tá? Uma parte da bunda eu até deixo. Agora o restante não dá. Tem um pessoal de Bangu aí, de Olaria, Nova Iguaçu querendo me empresariar. É muita gente aparecendo pra falar. Ih, o que você quer? Você quer o quê? Eu vou pagar sua bunda, vou pagar um peito. Muita gente querendo dinheiro. Muita gente, Sarajani! Que muita gente! Só uma vergonha de sacar muita gente. Merduza de gente! Ah, só parar. Olha aqui, ó. A mamãe quer falar da proposta. Você recebeu uma proposta de fazer um... pós-a-nu, essas coisas. Eu queria fazer uma capa contigo. Mãe e filha, igual a Tícia Pinheiro e a Elô. Eu acho mesmo. Eu acho. Tá? Então vai, fechou. Eu acho que agora eu tô sentindo que... Chegou a minha vez. Quer dizer que a minha vez nunca chega? Quer dizer que o meu sonho era fazer um filme pornô? Brite! O nu artístico que fosse! Brite, olha aqui. Mamãe me fala um negócio de você, filha. Ai, mãe. Ela tá chateada. Olha pra mamãe. Não, não olha não. A mãe quer te explicar que assim, você nua não é no artístico. É corpo delito. Chateada. Chateada. Não, tá com inveja. Vai, invejosa. Vai, queima invejosa. Queima no fogo, invejosa. Queima! Queima! Ô, Pará, calma seu chutinho. Tu não viu o negócio da proposta? Tu não acha que tá na hora de você tomar teu rumo, não? É. Ih, dona Graça, não abusa não, hein? Que? Ó, 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 Sarajane. Maguei, tá? Ó a família. A família? Sensível, hein? Ah, pra porra. Olha aqui. Não me senta mais. A gente vai botar essa bunda no seguro. Eu vou ligar pro consórcio. Mas é consórcio mesmo que liga? Ah, de carro é, de bunda deve ser igual. Tá. Alô? Ô, Brit, eu tô olhando aqui pra você. Você sabe... O quê? Você sabe que quando eu tinha tua idade eu também era o cão chupando manga? Quê? Não, não que você seja. Não é. Você tá um pouquinho fora... Então me para, Sueli. Como é que tu fez pra ficar assim toda deusa? É uma cuba? Caraca, Cat, que eu nasci numa cuba, curucava roupa e tudo, ainda só assim, ó. Não, Brit, no meu caso foi o milagre da cosmética. É? E um milagre que também pode acontecer com você. Ai, Sueli, pelo amor de Deus, esquece que é tudo que eu mais quero. O que eu tenho que fazer? Eu vou te falar, é muito simples. Tá. Aqui, ó. Esse creme aqui? Periga até de chamarem pra ser capa da revista Popozuga. O que é isso? Bumbum na nuca. Sentir firmeza, hein? Firmeza tu vai ver quando começar a passar. Aqui, minha bunda, como é que é? Isso é pedra pura. Caraca, o que é isso, Sueli? É tudo cosmética. Ó, pra você ter uma ideia, eu tô com 30 anos. Tu tá com 30 o quê? Eu tô com 30 anos. Só que essa bunda aqui é de 15 anos. Caraca, sério, eu vou levar esse pote. Pode levar. Agora tu não vai falar nada com ninguém. Cara, de que eu quero surpresa. Quando eles orarem eu tô com a bunda na nuca aqui, ó. Vai ficar pedra pura, Brit. Eu queria agradecer a todo o meu fã-clube, que tem me visto e me dado like. Tá, faz mais perfil. Isso, mais perfil. Joga o cabelo agora. Tá. Eu vou fazer... Porra, Brit! Quê? Porra! Eu não fiz nada, cara! Estragou o ferro trocão. Ei, mãe! Ficaria no negócio aí ele esquece que eu tô aqui. Como é que a gente pode fingir? Qual é a magia que faz pra fingir? Se quando tu chega, a nossa pupila já arregaça. Olha que tá estranho, hein? Acho que não. Tu tá usando tóxico. Olha, Brit, se tu tá... Dá um pouco pra mamãe, que mamãe anda tão nervosa. O que é isso na tua mão? O que é isso na tua mão? A mão direita, mostra. A esquerda. Aqui? As duas. O que é isso que caiu? Tá achando que tá fazendo truque de mágica? O que é isso que caiu no chão? Hein? Palhaçada é essa. É um químico, Hermético. Eu comprei na Suéry. Eu não quero saber de você contribuindo pra cotidiano, bebida dessa vangabunda. E ainda dizem que Deus, quando não dá beleza, dá inteligência. No seu caso, Deus tava o quê? Dormindo, né? Cala a boca, Sarah John. Não grita comigo. Ridícula. Não grita com ela. Não grita com ela, fala. Mamãe, tu já viu o corpo da Suéry, mãe? Não dá nada. Eu queria o teu corpo dela. Um corpo feio. Uma mulher mirrada com uma bunda pra dentro, os peitos caí... Ah, por favor, Brice. Eu ganhei um músculo na perna. Você viu toda murchinha, murchinha. Eu acho o corpo da mamãe dez vezes melhor do que eu dela. Não exagera. Eu só dei um upgrade. Essa e se falcione também. Tá. Você sabe se tem alguma substância que dê nesse pote? Fora por isso, mãe! A Suéry nem uma bandida não era boa, gente. Era a mente da idade. Cara, eu quero fazer a despedida do solteiro. Eu era criança, agora tá falando que ela tem 30. Mas era legal! Eu paguei à vista. Aí ela me deu um desconto. Nem parceirei, cara. Mãe! Pelo amor de Deus! Meu corpo é minha máquina do prazer! Gente! E pra que adianta resolver a máquina do prazer? Esse carburador tá todo bichado! Pelo amor de Deus! Não quero! Vá, pô! Tá? Eu não quero saber! Agora tu vem com o negócio de bumbum na nuca. Tá achando que é a Graciane? A palhaça não... Esse pote não vai sair daqui! Sem esse pote sair daqui! Vai quebrar, mãe! A tua cabeça vai desconectar do teu corpo! Vai ser só o cão andando assim... Pai, ela que tá drogada! Ai, vou dar mais uma malhada. Vou me garantir nos quatro apoios. De quatro é a posição que tu mais gosta, né? Que bobagem! Para que eu já te farei que ficar de quatro vicinha, hein? Para com isso! O que que tá acontecendo? Por favor! Tô bolada já com o British! Que ela gastou todas as economias dela com aquela vagabuna da Sueli! Ô mãe, não bola com o British! Não esquece o British! O mais importante, foca aqui, ó! No meu bumbum que vai ser um sucesso! Tá certíssima! Que agora pra mim, Sarajana é a galinha dos ovos de ouro! Não, a parte da galinha todo mundo já sabia! Ovos de ouro que pra mim é uma novidade, me conta! Não, eu não vou te contar! Eu não quis sair naquela hora, então pede alguém pra te explicar! Não vou te explicar! Grossa senhora! Fala pra mim, Sarajana, me conta! Eu não sou a galinha? Sim! Não, mas eu vou contar! Olha aqui, sabe? A Pedrita vai fazer um clipe aqui na comunidade e tá escolhendo o quê? O bumbum mais lindo! E adivinha quem vai ser? Quem? Fala com ele! Mentira! Bufou! Gente, parece destino, Sarajana! Eu acabei de bolar uma série bumbum de ouro! Não, ainda mais matadora! Bora malhar! Ai, não sei! Não sei, Michael, não sei! Como eu não sei? Para, hein? Para, tem que ser humilde, hein? Humildade, hein? Eu tinha uma bunda igual a tua! Tinha? Focadinho, espirro, caiu! Olha aqui, não é nada disso, tá? Eu tô assim, eu tô pensando no futuro, eu tô pensando no melhor pra mim, mamãe! Inclusive, quantos seguidores você tem, amada? Que isso, Sarajana? Vai dar uma de estrela pra cima de mim? É! Eu que já te vi chegando da night toda descabelada! Bafo de cana, sapato na mão! Pelo amor de Deus, Sarajana! É justamente isso! Todo grande artista tem o quê? Um passado o quê? Podre! Isso faz parte! Tá certo! Relaxa! Ô, mãe! Eu tô do teu lado! Você tá vendo como a Sarajana tá, mãe? Ela nem ficou famosa, já tá toda escrota comigo! Tá me descartando como se eu fosse um cílio postiço! Assim, um cílio chocado fora, assim, utilidade! Calma, filho, calma, meu unicórnio! Fico amassado quando ele faz isso! Tá cansada de saber que o Maiko é sensível como roupa branca? Se der mole, ele não dá pinta, dá mancha!